Olá, pessoal! Então, esse vídeo aqui é para falar, então, no vídeo anterior, né, eu falei como acordar mais cedo, como acordar melhor, e agora eu vou trazer algumas dicas, sugestões de como dormir melhor. Mais uma vez, a partir da minha experiência, a partir das orientações que eu passo, né, para as pessoas que eu atendo em terapia e como funciona, né? A gente vê agora vários estudos, várias orientações que realmente caminham para essas dicas, né, mas dicas práticas de como dormir melhor, né, nós temos, né, nossa mente tem essa capacidade de dormir, né, dormir é algo natural, é algo do nosso biorritmo, todos nós precisamos dormir, todos nós precisamos descansar a mente, ter esse momento, né, então ficar muitas horas, a gente vê que gera uma série de malefícios para a nossa mente, para o nosso corpo, né, a ausência do sono, ou a hipersonia, ou a, né, que é você dormir demais ou você dormir de menos, né, então como é importante a gente encontrar esse equilíbrio do sono na nossa rotina. Então, primeiro ponto, né, para a gente conseguir reestabelecer essa conexão com a nossa capacidade de dormir sem o uso de medicação, sem o uso de qualquer outra substância, ou qualquer outra substância, né, medicação, álcool, qualquer outra substância, ou até sons, né, que a gente vê muitas pessoas colocando sons para dormir. Então, a ideia é que a gente reestabeleça e reequilibre a nossa capacidade da nossa mente de dormir bem sem nenhum artifício, né, simplesmente com a nossa própria autorregulação. Então, o primeiro ponto é controlar pensamentos obsessivos na hora de dormir. O que seria esses pensamentos intrusivos, ou pensamentos obsessivos, ou pensamentos negativos? Por exemplo, aí eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Então, o primeiro ponto é deixar os pensamentos livres, né, não focar, principalmente na hora de dormir, não focar que eu preciso dormir, tá passando a hora, e não ficar olhando a hora o tempo inteiro. Então, você estabelecer uma hora, a hora de dormir também é importante. Eu falei no vídeo anterior, estabelecer uma hora para acordar. Então, você estabelecer uma hora para dormir. E uma sugestão, você colocar um alarme pelo menos uma hora antes desse horário. Então, se você estabelecer que você quer dormir às 22 horas, ou 23 horas, você colocar o alarme às 22 horas, para você ter pelo menos uma hora, o recomendado são duas horas, mas pelo menos você ter uma hora de higiene do sono, para você se preparar para o sono. Então, às 22 horas você põe um alarme, que aí você já vai se desconectar a partir das 22 horas, né, que já é a segunda dica. Se desconectar de qualquer estímulo visual, de qualquer vídeo, de qualquer coisa que agite a sua mente, né. Então, a partir das 22 horas você já começa um relaxamento, uma desconexão, tá. O terceiro ponto é, quando você deitar, você vai deitar, você vai ficar pelo menos 30 minutos, né. Pelo menos, é você já estabelecer que no mínimo 30 minutos eu vou ficar completamente no escuro. Você fecha todas as cortinas, se você tem pets, né, se você tem animaizinhos em casa, deixar eles para fora do quarto, porque eles se agitam, eles sobem na cama, eles pulam. Então, se for gato, né, como eu tenho gatos aí, já tive, tenho cachorro também, então às vezes o cachorro pula na cama. Então, você, nesse primeiro momento, põe os animais para fora do quarto, tenta fazer essa higiene do sono e ficar no total escuro por pelo menos 30 minutos. E aí você vai, nesse momento que você começou o processo de dormir, né, de entrar no sono, você vai se conectar ao seu sistema parasimpático, ou seja, como que a gente se conecta? Aquele sistema que é o nosso sistema natural, do biorritmo natural, que é a nossa própria respiração. Então, você vai começar ou a se concentrar na própria respiração, você pode pôr as mãos no abdômen, sentindo a sua respiração, fazendo respirações longas, comece fazendo respirações profundas, pelo menos 10 respirações profundas antes de dormir. Quem tiver uma linha religiosa, ou tiver alguma conexão religiosa, ou alguma espiritualidade, você pode, nesse momento que você está ali de olhos fechados, se conectando com a sua respiração, você já começa a levar os seus pensamentos para, ou para um agradecimento do seu dia, ou para, você pode pensar em pessoas, né, de enviar uma vibração para as pessoas que você quer ajudar de alguma forma, pensar nas pessoas da família, né, envolver essas pessoas numa vibração amorosa. Você pode também começar a imaginar uma luz, uma luz que acalma, então uma luz azul, que você vai se imaginando dentro dessa bolha de luz azul, desse círculo de luz azul, que vai acalmando, vai descendo da cabeça aos pés, né, você pode fazer também essa mentalização. E um outro pensamento que são imaginações ativas que acalmam. O que seria essa imaginação ativa? Você começa a levar a sua mente para um ambiente, por exemplo, você se imagina boiando numa piscina, você se imagina mergulhando numa piscina ou no mar, você se imagina nadando, você se imagina deitado numa grama, num ambiente que te traga uma sensação de bem-estar, de relaxamento, você se imagina deitado na areia da praia, com aquele sol, aquele sol de final de tarde, né, que vai acalmando, que vai acerenando os nossos pensamentos. E aí você fica nesse processo. Tenta, também falei um pouco no ponto anterior, só voltando, gente, silenciar o celular, né, se você precisar deixar o celular ali próximo, deixa no silencioso, deixa no modo avião até, porque você pode deixar no modo avião e o despertador funciona. É até recomendado que você deixe ou no total silencioso, né, com aquela notificação, no próprio, tem alguns celulares que você pode programar a hora do sono, então o próprio celular já entra no modo, o meu eu deixo dessa maneira, já entra no modo sono a partir do horário que eu determinei e vai até o outro dia, né, ele fica silencioso até o outro dia na hora de despertar. Então, sugestão, mantenha o seu celular ou no modo avião ou numa programação para o sono, para o sono profundo, né, então não acessar notificações, não acessar, deixa só, realmente, você precisar deixar para ligações de emergência, né, então, se for uma ligação de emergência vai acabar tocando. E o último ponto, gente, que é um ponto assim, que até no Instituto do Sono, né, tem vários estudos, quem quiser pesquisar mais a fundo, essa questão do ritmo do sono ou da necessidade de sono de cada pessoa. Nós não somos um relógio, né, nós não somos uma máquina, né, cada ser humano é individual, cada ser humano tem uma necessidade específica, então a gente respeitar, entender a nossa necessidade de sono, qual é a real necessidade de sono. Então, não dá para estipular um padrão que todo mundo precisa, e todo mundo vai dormir oito horas de sono todos os dias. Isso é irreal, não dá para estimar, porque senão você, pegando essas referências, você começa a criar uma neurotização de, nossa, eu não dormi oito horas, eu só dormi seis horas, e agora eu vou ficar descansado, meu dia vai ser péssimo. E aí você fica, né, nessa cobrança, nessa ansiedade de não ter atingido uma expectativa, ou atingido um padrão de sono que é pré-estabelecido culturalmente. Então é importante você entender qual é o seu padrão de sono. Muitas pessoas, a gente traz essa reflexão em terapia, a pessoa fala, é, eu durmo bem, eu fico bem com cinco horas de sono. Ok. Outras pessoas falam, eu preciso de oito horas de sono. Mas, é importante você não entrar na neurotização. Se teve alguns dias que você não atingiu esse padrão que você definiu para você mesmo, de oito horas de sono, você não entrar, você se escutar, não entrar na neurose de que, nossa, meu dia vai ser péssimo, eu já estou péssima, eu não dormi bem, e aí realmente o seu dia será péssimo. Porque você já criou essa crença, você já entrou nesse estado de pensamentos obsessivos. Então, você também respeitar que existe uma oscilação do sono. Tem dias que a gente vai dormir mais, tem dias que a gente vai dormir menos, mas existe uma média. Na média, você vai ver que você tem, que você está tendo um sono que é satisfatório. Você escutar, se você sente, por exemplo, ai, mas como que eu vejo se o meu sono está satisfatório? Se você sente sonolência ao longo do dia ou não. Se você sente dor de cabeça. Se você sente mal-estar ao longo do dia. Então, você vai fazendo essa avaliação em relação ao seu sono, tá? E aí, se você entende que dormir cinco horas é suficiente, você estabelece esse horário para você. E aí, se teve um dia que você não dormiu cinco horas, só dormiu quatro horas e meia, você tenta compensar isso no dia seguinte, né? Então, gente, para não ficar um vídeo muito longo, essas são algumas dicas, dicas que funcionam, né? Para algumas pessoas que eu atendo, para mim. E é engraçado, porque na minha família, né? Minha mãe, ela dorme muito cedo. Sempre ela dorme muito cedo. A gente brinca que dorme com as galinhas, né? E acorda também muito cedo. E, às vezes, ela acorda três da manhã, ela acorda quatro da manhã. E tudo bem, né? Às vezes, ela dorme muito cedo, tipo seis da tarde ou sete da noite. E ela acorda muito cedo. Mas ela não fica ansiosa com isso, né? Ela não gera uma ansiedade, porque um dia ela acordou às quatro, e no outro dia ela acordou às seis. E tudo bem, né? Tem dias que, muitas vezes, eu coloco o meu horário, mas eu acordo antes. E tudo bem. Você pode tentar dormir mais um pouco, né? Ou você pode também levantar. Você levanta, já toma o seu café, faz uma preparação para o dia de uma forma mais lenta, né? Não ficar ansioso por não ter... Principal, não ficar ansioso por não ter cumprido aquilo que você determinou como uma meta para você. Você relaxar em relação a esses parâmetros. Porque não somos, né? Não somos máquina. Somos seres humanos. E temos variação de humor, variação de... Variações psicológicas, né? Variação do nosso dia. Então, aceitar também essas oscilações ao longo da sua jornada aí, tá bom? Então, são essas dicas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.